Olá, sou a Gisela, professora de língua pomerana. Hoje vou falar deste livro, pelo qual eu tenho um carinho todo especial. Da autora André Espíndola, Colorindo as Três Santas. A razão deste sentimento tem vários motivos. Primeiro, é bilingüe, português e pomerano, sendo muito relevante para nós pomeranos e também para os professores. Segundo, a tradução para a língua pomerana foi realizada por mim, Gisela, e pela professora Luciléia. Eu sempre tive e tenho muito orgulho da minha cultura, do meu município. Quando começamos a tradução, o meu olhar mudou, se intensificou ainda mais. Este livro é bem lúdico, com imagens incríveis para colorir. E, de forma poética, a autora retrata os três municípios, Santa Tereza, Santa Leopoldina e Santa Maria de Atibá. Se você ainda não conhece, vale a pena conhecer.